Olá, espero te encontrar muito bem neste momento. Estou aqui, primeiramente, para agradecer a confiança dos mineiros e dos lusienses em especial. Isso por terem me listado na posição 57 para deputado estadual, conforme o Instituto Datatempo do dia 29 de julho de 2022. Em segundo lugar, eu quero esclarecer que não sou candidato às eleições de 2022, porque estou fazendo o curso de gestão e liderança global no exterior. Por fim, não poderia deixar de mencionar que o ex-prefeito policial não está entre os dez primeiros colocados para deputado federal e, muito menos, para deputado estadual. No entanto, como de costume, publicou nas suas redes sociais que está em oitavo para pré-candidato a deputado estadual. Eu acabei de provar isso para vocês que isso é fake. Ele não é oitava maravilha. Para que está feio. Chega de usar minha cidade como trampolim eleitoral e comece a explicar a origem dos 373 mil encontrados em pessoas do seu governo e um rombo de quase 200 milhões no orçamento de 2021. Santa Luzia e Minas Gerais merecem uma resposta. Merecem respeito. Merecem respeito. Merecem respeito.